A mulher furiosa vai em direção ao frentista De acordo com o frentista, a confusão começou assim que ele chegou para trabalhar e estava fazendo uma conferência no computador Ele ainda nem tinha trocado o uniforme No meio do bate-boca, ela desce do carro, dá um empurrão no frentista que é retirado de perto dela por um colega Ela vai atrás xingando A confusão continua com a mulher dizendo que tem o telefone do dono do posto E novamente dá outro tapa A mulher é retirada por outra pessoa e o frentista também é levado para outro lugar do posto Mas calmo no outro dia, o jovem de 19 anos contou o motivo da confusão A mulher não queria descer do carro para ir até o computador passar o cartão de crédito O menino que começou a confusão, que ela começou a confusão Ele disse o seguinte, que ela abasteceu Aí ela pediu a maquininha Aí ele falou que tinha que passar no computador Aí ela pegou, só por causa de celular, ficou com raio Porque como eu sempre falo, a gente é funcionário, a gente recebe ordens para trabalhar dessa maneira Então a gente não pode simplesmente passar por cima das nossas ordens E por causa do que o cliente quer, que a gente leve a maquininha lá Uma coisa tão simples, ela desceu do carro e ia passar O carro estava com tela de boa lá Aí ela começou a fazer caso por causa disso A cliente do posto, que fica na Avenida Marechal Rondon, em Goiânia Teria dito que é mulher de policial E aparentava estar bêbada Ela estava muito alcoolizada Não sei se ela usou outras coisas, se ela não posso afirmar E eu só cheguei lá pelas filmagens da vida muito bem Cheguei lá, nem olhei para ela, fui direto no computador De acordo com o jovem, além das agressões verbais e físicas Ela também teria agido com preconceito Ela falou assim, ah, só podia ser maranhense mesmo O frentista é do estado do Pará Está em Goiânia há oito meses Esse é o primeiro trabalho com carteira assinada Ele conta que vai prestar queixa na polícia Quer que a mulher responda pelas agressões E pague o prejuízo do celular Que quebrou a tela A gente não tem uma condição muito grande, né? Isso aí pra gente é muita coisa Ninguém merece tratar daquela forma que ela tratou a gente